A Águia 107 é o caminho. Estamos chegando ao nosso objetivo. A Águia 107, para a base. Nós encontramos. É a pirâmide. Não é uma lenda. Ela existe de verdade. Desde pequeno, Tadeu sempre sonhou em ser um grande arqueólogo. Os arqueólogos acabaram de chegar ao local de escavação. Ô, Tadeu, encontrou algum tesouro? Ainda não. Ah, ele nunca encontra nada. Tchau. Apesar de nunca ter tido muita sorte. Quando crescer, você vai ser o maior caçador de tesouros. Até que o dia chegou à oportunidade que o transformaria numa lenda. Tire esse maluco daí antes que ele se machuque. Bom, mais ou menos. Olha aqui, você é um pedreiro, tá entendendo? Não um arqueólogo. O meu futuro está aqui. Eu sinto isso. É mais uma das suas descobertas? Esta é a descoberta. Infelizmente, é só uma réplica. Você sabe como são essas coisas. Um passo pra frente, um passo pra trás. Ah, esta é de Albert Einstein. Não, é do Rick Martin, mas serve direitinho. Em 2013, a Paramount Pictures... Esta é a chave da cidade de ouro de Paititi. Convida você a viver uma incrível aventura. Eu vou a Machu Picchu. Também vou. Encontrei a cidade perdida! Com um grupo de heróis muito especiais... É isso aí, Belzoni! Próxima parada... O deserto de Nazca. Jeff, temos um probleminha. E cheia de surpresas. Eu sou o seu pai. O quê? As Aventuras de Tadeu. Em 3D. Sabe de uma coisa? Em pouco tempo, eu vou ser adulto e não vou ter mais medo, cara de múmia. Em 2013, somente nos cinemas.